Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e carirá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então, ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E, entrando, estalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está expulsando um demônio. Portanto, está realizando um gesto bom. Está vencendo as forças do mal. Parece suficiente. Mas as pessoas que veem esse gesto de Jesus têm cada um o seu direito de interpretar e de tirar suas próprias conclusões. Jesus não interfere naquilo que as pessoas pensam a respeito dele. E, infelizmente, alguns atribuem essa sua ação boa a Satanás. Como se Satanás pudesse inspirar alguém a fazer o bem. A vencer a ele mesmo. Outros dizem que querem um sinal do céu. Como se aquilo que Jesus estivesse fazendo não fosse um sinal do céu. Portanto, o gesto de Jesus, a ação de Deus, requerem alguma coisa a mais do que somente o gesto. Eu diria, um milagre, permanece vazio se as pessoas não percebem que se trata de um milagre. Se as pessoas não conseguem interpretar assim. Por isso, na verdade, a palavra milagre significa não somente uma coisa maravilhosa, que é o que diz a palavra, mas uma coisa maravilhosa, incompreensível, atribuída a Deus. Portanto, milagre é uma interpretação. Alguém pode dizer isso não é nada, isso é coisa sobrenatural, isso é coisa do outro mundo, e outros podem dizer isso aqui é a ação de Deus. Foi Deus quem fez isso. O milagre implica num ato de fé. Milagre não é uma constatação experimental, científica, que convence a tudo e a todos. Não é alguma coisa que torna evidente o sentido das coisas. É alguma coisa que pode chamar a atenção. Mas a interpretação cabe às pessoas. E, neste caso, essas pessoas, então, interpretam assim. De maneiras diferentes, mas nenhuma delas compreendendo que se trata de uma ação de Deus. Jesus, então, fala sobre o absurdo dessa interpretação, dizendo, mas é Satanás, fazendo alguma coisa contra ele mesmo? Não faz sentido? Depois ele ainda mostra o como eles estão envolvidos por um pretexto. Vocês dizem que eu expulso demônios pela força de Beuzebú. E os outros em que vocês acreditam que expulsam demônios fazem em nome de quem? Por que é que eu expulso em nome de Beuzebú e eles se expulsam em nome de Deus? Agora, se o que eu estou fazendo é em nome de Deus, o reino de Deus chegou até vocês e vocês estão se fechando. E vocês não estão percebendo. Então, com isso, Jesus fala da responsabilidade deles, de que adianta o milagre para vocês se vocês não se abrem para ele. E se há um milagre? Seria bom vocês pensarem nisso. Depois Jesus faz uma apreciação um pouco interessante, na qual ele dá a impressão que fala das atividades dos demônios. Quando um homem forte, protegido por uma armadura, chega e é dominado por um homem mais forte, aquela armadura não serve de nada, aquela sua segurança acaba. E ele diz isso em relação ao demônio. Então, quando o demônio sai de uma pessoa, e ele, então, depois não tendo para onde ir, resolve voltar e encontra a casa varrida, ele, então, se arma mais ainda. E aí o homem fica pior do que antes. Eu interpreto dessa maneira. Se Deus age na vida da gente, se Deus realiza uma obra na vida da gente, e a gente não se abre para ela, corremos o risco de ficar piores do que antes. Porque ele quer dizer com isso que, então, não basta a casa arrumada. Não basta que o Espírito tenha sido expulso. É necessário que no lugar do Espírito expulso, seja colocado Deus. Não adianta nada a gente não ter nenhum mal, mas continuar vazio. É preciso nos enchermos com as coisas de Deus. E isso só é realizado quando nós damos a abertura da fé, que é a interpretação tão necessária para as coisas que Deus faz por nós. Portanto, a ação dessas pessoas ou a interpretação dessas pessoas faz delas pessoas piores do que antes. Melhor seria para eles que nada tivesse acontecido de bom. Isso nos compromete e nos faz pensar que a graça é dada de graça, mas não é dada sem propósito. Deus espera alguma coisa de nós. E se não nos abrirmos para a graça, não só permanecemos vazios, como podemos permanecer ou ficar pior do que antes. Rezemos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.